Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Ziegfried, este é o canal ZF Gameplay e sejam bem-vindos a continuação de Winback Coverage Operation, beleza galera? Aqui é a fase 17, beleza? No episódio anterior nós matamos mais um boss, né? E nesse episódio vamos continuar na fase 17, beleza? Já matamos nossos primeiros inimigos na fase, né? Levei um danozinho aqui, mas nada demais. Vamos continuar aqui, entrando nessa sala aqui, beleza? Aqui tem uma mesa aqui, vamos mexer nela. Vamos ver o que vai acontecer. Apesar que é aquela sala onde enfrentamos o boss, né? No episódio passado. A sala ficou uma luz meio diferente, né? Deve ter acontecido alguma coisa. Aqui é um kit médico. Deixa eu ver aqui. Aqui tem uma munição de metalhadora, né? Vamos pegar. Aqui é o kit médico, vamos pegar também. Porque nós não iremos novamente passar por essa sala aqui novamente, né? Beleza. Beleza. Inimigo aqui. Quero levar a bala. Levou. Vamos simbora. Aparecer mais gente aqui. Morreu. Morreu não, meu filho. Bora. Morreu. Show de bola. Tem mais inimigos aqui. Bugou aqui na parede. Aí, fora da mãe. Beleza. Levou bala, todo mundo. Até eu, né? Show de bola. Aqui tem um explosivo, né? Espera ainda. Essa caixa aqui, dá pra ir te estourar ela. Pegar uma munição aqui de 12. Show de bola. E essa caixa aqui, dá pra ir te estourar. Opa. Quase pegue em mim, mas não pegou. Beleza. Aparecer mais inimigos aqui. Aqui tem mais um. Vamos lá. Morreu. Aqui nessa caixa, galera, tem um kit médico. Beleza? Não vou... A gente não precisa. Vamos aqui prosseguir nessa escada. Beleza? Show de bola. Tem um inimigo aqui. O outro sai correndo. Já, já. A gente vai pegar ele. Tem mais dois ali lá em cima, né? Pronto. Vamos aqui. Opa. Quase pego o tiro. Um morreu. Um morreu. O outro tá bem. Minhas munições de metralhador estão se acabando. Opa, tem uma aqui. Show de bola. Vamos aqui nesse corredorzinho. Tem um interruptor aqui de laser. Vamos estourá-lo. Show de bola. Parece que chegou alguém. Agora, se não... Vamos proteger logo aqui nessa caixa. Morre, meu filho. Olha, o cara se abaixou bem na hora. Morreu. Beleza. Vamos aqui. Opa. Acabou a munição. Me liga. Show de bola. Deu certo. Vamos prosseguir por aqui. Esse corredorzinho aqui, ó. Tem uns inimigos aqui. Opa. Vou estourar aquela caixa ali. Pronto. Estourou. Deu certo. Levei um cheiruzinho, mas tudo bem. Beleza. Chegamos naquela sala que é a luz, né? A gente mexeu lá no controlezinho. A luz tá meio... A iluminação tá meio avermelhada, né? Show de bola. Beleza. Aqui tem o kit médico. Acho que a gente não precisa, não. Tem uma porta aqui. Beleza. Eu não posso entrar por ela. E aqui? Esse controlezinho aqui. Tipo, entrando no elevadorzinho, né? Elevador horizontal, é isso? Legal. Diferente. Todo mundo. Show de bola. Só tomar cuidado com os lasers, né? Ó. E tomar cuidado com os lasers, macho. Cadê o cara? Isso, né? Meu filho, erra a bala. Olha. Você ia escapar. Legal, esse elevadorzinho horizontal aqui, né? Elevador horizontal, se nem você existe. Beleza. Chegamos aqui do outro lado. Tem uma porta aqui. Tá trancada. Opa. Tem munição de metralhadora. Duas logo, né? Show de bola. É sinal que o bicho vai pegar. Quando o jogo dá muita munição, meu irmão. Opa. Chegando com a companhia. O cara vai pro elevador também. Opa. Um aqui de 12, né? Eu acho que é melhor. Beleza. Morreu. Vixe, camarada aqui. No elevador. Vixe. Vixe. E aí? Ufa. Morreu no laser. Opa. Eita, pá. Dois lasers cruzando, ó. Aqui. Ai. Ah, merda. Não deu certo, não. Ai, o outro. Urra. Cara, nas últimas. Consegui nas últimas mesmo, viu? Desligar os lasers, senão ia morrer. O importante que deu certo. Tem um camarada bem aqui. Vou já ler uma balazinha. Eita, no fim. Morre. Morre. Show de bola. Agora sim. Vou pegar aqui um kit médico, né? Levar umas balazinhas... De bobeira. Estourar aqui esse interruptor. Desligou a eletricidade aqui dessa sala, né? Vamos entrar nela, né? Show de bola. Opa, aqui tem uma chave. Estourar essa caixinha aqui. Opa. Rocket launcher. Beleza. Vamos sair nela. Opa. Camarada bem aqui. Vou errar a bala. Bora lá, rapaz. Beleza. Aqui é aquele kit médico que deixou aqui, né? Não vai ser mais necessário. Essa porta aqui é de onde a gente veio, né? A gente passou pro outro lado. Isso aqui também. A gente não pode acessar por ela. Será que tem que vir por aqui mesmo? Vou pegar esse elevador aí novamente. Ah, porque a gente pegou a chave, né? Acho que tem uma porta trancada do outro lado. Epa. Chega de inimigo. Opa. Eita. Eita. Eita, macho. Tomar cuidado com os lasers. Show de bola. Esse elevadorzinho horizontal aqui é perigoso. Tem que tomar cuidado. Esses lasers aí, ó. Se não tomar cuidado aqui, o laser pega a gente. Toma na cara. Show de bola. Beleza. Voltamos aqui pra esse lado. Essa porta aqui, ó. Tava trancada, né? Beleza. Deixa. 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 Chegou mais gente ali. Opa. Levar a bala mesmo. Apareceu só pra levar a bala mesmo. Estourar aqui essa caixa. Show de bola. E pegar essa porta. É isso aí, galera. Fim de fase. Obrigado por vocês terem me acompanhado até agora. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixar seu like. Deixar seu comentário. Que não custa nada, né? Valeu, galera. Muito obrigado por tudo. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.